O Dezembro Caju Cap fica mais especial no Natal. Tem uma premiação incrível e só 5 reais para concorrer. No quarto prêmio tem uma casa, o sonho da casa própria que você pode realizar. Tem Fiat Mobi no terceiro prêmio e muito din-din na premiação. Não perca a oportunidade, adquira agora mesmo. São só 5 reais e pode virar o presentão de toda a família. Isso, uma casa no quarto prêmio. Compre já o seu, ajude avós e participe. Só 5 reais. Dezembro especial no Caju Cap. O Natal de muitos prêmios e de mudança de vida. O Natal de muitos prêmios e de mudança de vida.